Eu li nas páginas de livros Que esse mundo em que eu vivo Tá longe de ser a verdade Do que é a liberdade Mas será que eu consigo? Afinal eu sou só um menino Que não tem nenhuma habilidade Eu sou um covarde Quando os titãs romperam as muralhas Anos atrás A humanidade se lembrou do pavor Corpos no chão onde eu já chorei Por ser fraco demais Por conta de um governo cruel Um desses corpos é o do meu avô Mas essas lágrimas do que adiantou Eu já chorei demais e o mundo não mudou Se meus amigos vão Também vão entregar meu coração Cadete na tropa de exploração Sei que meu corpo não é forte Por isso que eu tenho que fortalecer minha mente Vamos muito lá na frente Pra fazer pensar de uma forma que mais ninguém pensa Então pensa Mesmo que pareça impossível resolvo Usa a cabeça Convertendo céticos Desmovendo exércitos Sem violência Só com inteligência Descalei a morte de frente O que eu fiz Nem me mexer Só desistir Hora de jogar as lágrimas E deixar de ser um covarde Antes que eu morra de verdade Posso ser pequeno mas Eu vou crescer Ainda tenho medo Mas sou de novo até Cada sacrifício dos meus amigos Eu vou fazer com que valha Além das muralhas Poder ser tudo Tem histórias pra contar Explorar o mundo Sentir a água do mapa Aprender como a todas minhas falhas Pra vencer minhas próprias batalhas Além das muralhas Lembro de sentir um calor De pensar que era o final Despertei e agora eu sou O titã colossal Se me escolheram no lugar do comandante Tenho que provar o meu valor pra humanidade Eren por favor pare com essa loucura Deve ter outra maneira de ter liberdade Numa guerra os dois lados quase sempre são iguais O que nos difere é a corrupção de ideais Trançada quase não pode ser isso Gente inocente morrendo amigo matando amigo Eren você está perdido isso não é sacrifício Isso não é salvação o nome disso é genocídio Longe de casa longe das muralhas quem vai salvar o mundo serão os demônios Última batalha então vamos me caçar sua alma Já se te para o estudo Tendo pra acabar o sofrimento que você causou nas pessoas Boas Posso ser pequeno mas eu vou crescer Ainda tenho medo mas tudo não vou ter Por causa do sacrifício dos meus amigos eu vou fazer com que valha Além das muralhas Além das muralhas Tem histórias pra contar Explorar o mundo Sentir a água do mapa Aprender com a dor das minhas falhas Provenci minhas próprias batalhas Além das muralhas Independente da sua crença não podemos negar a existência De um meu cibernético O amoritmo Eu A vida ao mundo tirou A vida de mim Sua voz ecoa como numerou Só de presença acertadora Do pequeno que cabe no bolso Os cidadãos viram outras pessoas Controlados por algo poderoso E ouvindo tudo que falamos Oferecem tudo o que desejamos Transformando pessoas em dados Sentimentos estão ser digitados A vontade de viver no mundo real está diminuindo Praços e vínculos são alguns cliques momentâneos O mundo foi programado pra me prender num ciclo E a natureza virou uma fábrica de humanos Eu consigo ouvir os dedos pegando A areia da pulha tá acabando enquanto o timo não cair Esteja bem longe daqui Porque essa nuvem vai virar uma grande tempestade O mundo é um grande cinema Esse cenário é uma farta O sistema levanta em pedras e trabalha Atores sem cena As paredes podem ser altas Mas a cromodidade Derrubei as muralhas Derrubei as muralhas Derrubei as muralhas Pobres escravos da tecnologia Cabeças pra baixo Sigo recomendado Do teu vídeo de assassinato Te dando bom dia Perca mais sua empatia e consuma calado Desde que essa porra começou Você já parou pra perceber Que quanto mais eles descobrem doenças mentais Também mais decai A nossa vontade de viver não deve ter nada a ver Sua nossa mente sendo devorada O mundo inteiro pode ser a plateia desse show de horrores E cede vidas temporadas Os vilões sempre foram os fundadores Tá faltando desenvolver seu senso crítico Diferença entre certo e errado Às vezes isso é muito nítido Em um anime não é de via passar pano pra genocídio Vocês querem passar na vida E o problema não é comigo O mundo é um grande cinema Esse cenário é uma farta O mundo é um grande sistema Levantem pedras e navalhas Andores em cenas As paredes podem ser altas Passa a comunidade Derrubei as muralhas Derrubei as muralhas Derrubei as muralhas Derrubei as muralhas Desenvolve 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 Entre o bem e o mal Da manhã era da família Fritz Meu pai Gris, cheia aqui Sou meu diano com sangue Fivendo com menos, sendo humilhados Criaram-se restauracionistas Semento pra atacar o governo e conquista O poder de uma lei no final Conquista o respeito de todos e não serem mais vistos Como os demônios da ilha Restaurar é o dia e transformar Uma potência mundial Grande o tempo o governo iniciou o programa guerreiro Recultando e preparando as crianças Para virarem soldados A minha tinha um segredo de pôr seu poder De onde está verdadeiro Enquanto os anos vão passando Lutando pra que um dia eu possa ir dar Mas eu nunca quis guerrear Sempre fui um menino fraco Meu pai viu uma chance em me inscrever Pra uma missão Eu teria que me filtrar No exercito uma lei Eu derritaria inimigo, eu tinha que ser um espiar Os bolos dos meus pais estavam quase sendo Descobrentes pelo governo E meus avós eles são as únicas pessoas que eu ainda tenho Mesmo com essa criação Nós nunca fomos iguais Eu trai a minha família Até que minha mãe, meu pai Tive que aprender Não ter ação pra viver Pra mudar e obedecer Eu me preparei pra ser O diálogo, a lenha, no rol desses sapatos As pessoas vão viver As pessoas vão morrer O que faltava em meu pai Eu encontrei no tom Só queria carinho e amor por tenão Continuo me apoiando, mesmo errando Sabia que eu iria acertar no final Foi aprimorando, sempre arremessando O único que via meu potencial Com 17 anos eu já tava preparado pra dar Com o poder do seu titã bestia Há 600 anos uma pandemia devastou o mundo e matou muita gente Só que de repente o império odiano fez a dor estar sumi subitamente O rei usou o poder do titã fundador pra acabar com a doença e transformar todos os gêneros Fez com que os fundidos de mim ficassem conectados com o titã pra sempre O poder me impede de morrer Também tem que exigir e o te impede de viver Não é pelo bem de Marley, pelo bem do mundo Os titãs tocar mais vão nascer Eu nunca quis me tornar um gay Mas a vida me forçou a ceder O que a análise vai acontecer No dia antes temos nascer Ninguém ia sofrer Quando a lua toca o chão Sou meu guiando O titã sofre em transformação Sou meu comando Vou acabar com esse mal E no juízo final Sentiram o poder O titã bestial Não me ouça gritar Titãs vão se levantar Eu sou a Sabe pra acabar com essa maldição E o titã do chamou de traição Nós chamou de salvação Vejo guerras e dor nos olhares Não existe ninguém que me pare Quando começa a invasão em parades Pedras irão a pelos rares O primeiro passo eu vou dar pro mundo Uma pequena amostra do poder de céu Pra que todos fiquem cientes do tamanho da devastação O que ele pode causar Eles nunca mais vão julgar nossos motivos Só preciso acabar com a raça desses monstros Não é só nada é pra seguir a ordem dos outros Então sou a doença não atrapalha curar Muitas armadas são placas No segundo passo adriná-las Pra se igualar ao poder dos titãs E prepará-las pra eternas batalhas Antes eu vou passar pro dedo de céu Bestial para a frente Mas tem que se alguém consegue real Tem que ele Antes de ter esse ano Preciso garantir a sobrevivência De seus descendentes A de todos seus subordinados Porque este é tarde demais Bebe a quermar Uma coisa do meu fluido espelhão Transformei tudo seu índio Esquadrão em titã Eu vou recuperar a coordenada Interminar essa história muito suada Vou mostrar a sua guerra da durada Lembrando o arremesso Eu mato tudo na pedrada Sou mais inteligente Mais forte e o único dito que eu sigo Porque vocês continuam me atacando Eles vão avançar Eu vou pisotear A coordenada No encontro de todos os caminhos O tempo não passa O mundo que vira o fim A minha obrigação causa a extinção Dos titãs dessa terra Erros do passado que causaram essa guerra Quando a lua toca o chão Titãs do pé transformação Vou acabar com esse mal Vindo juízo final Sentiram o poder O titãs desse terra Então me ouça gritar Titãs vão se levantar Eu sou a sábio pra acabar com essa maldição O titãs chamam de traição Eu chamo de salvação Eren eu te mostrei As memórias do nosso pai Pra você ver o que ele fez Se encontrar o filho Você sabia de tudo O que iria acontecer E assim decidiu seguir o mesmo caminho Por quê? Tudo foi planejado O futuro e o passado Estão interligados Você me usou pra cumprir seu destino Eu traí meus pais E meu irmão me traiu Que ciclo maldito As vezes eu sinto que Ainda sou o mesmo menino Que observar o céu Sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais As pessoas do lugar onde eu nasci Onde eu cresci Vão viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo o que se foi Eu queria ser E das coisas horríveis Que eu teria que fazer Se é tarde demais Pra eu pedir perdão E mesmo senão Não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Crescia Pela liberdade É algo que eu nunca tive E se a gente mata Os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente Nós seremos livres Me diga o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim Eu diga quem não quer ser liri Então escute bem me casar Sempre desprezei Eu digei você Porque você não passa de uma escrava E a mim Você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então pai levanta daí Esqueceu o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã Devorada por cachorro Tendo e avançando Mesmo depois de amor E sinto muito A luz e que no seu irmão Te enganou E o mundo de fora Dessa ilha vai conhecer o terror Quando olharem pra cima e verem Um titã fundador Caia cada uma das muralhas As fichitas começam a marchar Pra esmagar cada canto do mundo Fora dessa ilha Até que lá fora Não exista mais vida Não deixo que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol Atacai Isso nasce sobre mim e sobre mim também Atacai 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 Hora de ser a livre E ao nascer de um mundo novo Atacai 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 Ao sal do sol Malenhando-se pros outros povos Dos reinos humanos Outro ótimo preconceito doce O bom louco dos anos Foi isso que ele fez São demônios pra devolver o ódio pra vocês Forçar esse mal pela burra da raiz Todos que eu amo finalmente vão ser livres Toda a segunda eu vou matar E a ternizia mais pra eles não vem com você Vou continuar avançando em frente E se quiserem me parar Falta que me façam Para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Sou só Eu que posso Pela liberdade final Testo e salvo de mal Nos divote Diz Troços Pais Mães Filhos Mortos Pesoteados Até os Ostros Vou transformar os rios A porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo cruel Todos com desejo meu e nesse julgamento eu sou juiz Eu juro e mais também sou burrel Ah, o som do estrondo E nem desaparecei de todos Pessoas e animais e lições Sim, eu me tornei o demônio Não deixe um que rouba em mim a liberdade Eu que roubo a liberdade dos outros E não vou esmagar esse mundo todo Ao céu do céu Datakai Datakai Isso nasce sobre mim e sobre mim também Datakai Datakai Esmagarei eles, todos eles, até não sobra ninguém Datakai 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 Parar de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Datakai 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 Ao céu do céu Arrotando whisky Burp Ela quis ser minha group Estão torno Sempre tudo por grana Agora que eu achei o Nirvana Eles me chamam de girls Mundo de flow como se alterna Se é cargando meu circuito Bivolt Me tornei uma lenda porque eu sou o nome de tudo Kivolt Ai que mina safadinha Perde a linha pra me ter Quer coisinhas proibidas Louquinha de TNT Não vou pagar de bumbus Já sei que seu ponto fraca no pescoço Choro e quer se envolver E quando eu mandar você Droga Rebola Pra tropa De exploração Vai ficar pra história História Digo do céu Droga Rebola Pra tropa De exploração Mikasa Sucaça Mikasa Ela joga o rapão Essa princesa veio da capital Trocou luxo e castelo pra viver desaganagem É que ela gosta de caramal Vamos além das muralhas, viva a nossa liberdade No movimento e dimensional Te acendendo sua mente vou te levar na viagem Me chama de colossal Porque eu chuto seu portão, meu bonde vai de sociedade Eu sem o centavo e ela sentava Me pediu bomba e eu te dei Protegido de mau olhado Não passa nada Mano eu to blindado Com essa jaqueta de couro eu to encoraçado Eu sou dono desse ouro, nada foi roubado Me respeita porque eu já dei de palio E hoje eu acelero de BMW Ai que mina safadinha Perde a linha pra me ter Quer coisinhas proibidas Louquinha de DNT Não vou pagar de bom moço Já sei que seu ponto fraca no pescoço Chora e quer se envolver Enquanto eu mandava você Joga, rebola Pra tropa de exploração Vai ficar pra história, história Jogo até o chão Joga, rebola Pra tropa de exploração Me calça, sou calça, me calça Joga, rebola Pra tropa de exploração Vai ficar pra história, história Jogo até o chão Joga, rebola Pra tropa de exploração Me calça, sou calça, me calça Ela joga o rabão Uie, 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 uie Sete minutos Me calça, sou calça, me calça Ela joga o rabão